E estamos de volta com o nosso programa da comunidade e olha só, presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. O maior youtuber do Brasil se apresenta em Manaus no próximo dia 8 de dezembro, às 8h30 da noite, na Arena Amadeu Teixeira, com seu novo e deslumbrante espetáculo. Eita, casei! O rei da internet se casou e agora ele conta pra todo mundo como é que foi o processo do casamento, da escolha do vestido da noiva, a cantora Luísa Sonsa, a escolha dos padrinhos, tudo isso daquele jeito irreverente que você já conhece. Além de contar com seu jeito peculiar, como é a vida de casado. Tudo que você precisa saber antes de tomar esse grande passo na sua vida. Eu casei, adoro! Presta atenção! Os ingressos já estão à venda. O primeiro lote custa R$ 35,00 na arquibancada superior, R$ 60,00 na arquibancada inferior, R$ 100,00 cadeira especial e R$ 150,00 cadeira premium. Os ingressos podem ser comprados nas lojas Hansons do Amazonas Shopping, Sumauma Shopping, Manauara Shopping, Shopping Via Norte e Grande Circular. Outras informações, 982-16-3787. Não percam! Me dá aqui esse ingresso aqui, me dá aqui, me dá aqui esses dois pares de ingressos. Presta atenção você que tem do outro lado, que eu tô aqui, ó. A produção acabou de me trazer dois pares de ingressos pra você participar, pra você ganhar ali pro Whindersson Nunes. O que você vai fazer? Vai ligar pra cá. Vai ligar pra cá. Vai ligar pro 3307-3951 e 3307-3952, dizendo eu quero ganhar o ingresso do Whindersson Nunes. Quem for mais criativo do Whindersson Nunes, quem for mais criativo do Whindersson Nunes, vai levar o ingresso, vai ligar o ingresso pra casa, né? Vai levar o ingresso pra casa. Posso ir lá na Giane? O que que eu faço agora, meu Deus? Vou lá na Giane, vem cá, Giane, vai ver a gente já tá pronto. Não! Quem manda não é tu, Gisiel? Não é tu que manda? Vem cá, que eu vou esconder esse ingresso bem aqui, Gê, que tá todo mundo querendo, tá todo mundo querendo ir, hein? Gê, tu quer ir pro Whindersson? Eu quero! Então tem que ligar pra cá, Gê! Pra maquiagem, pra maquiagem aí pra gente... O que que a gente tem? Ah, Gê, olha, diluidor de maquiagem! Exatamente, tá muito em alta, hoje em dia ninguém estraga mais maquiagem, nosso clima, né? Ele resseca, a máscara de cílios... Sim, é pra máscara de cílios que é pra... Exatamente, e também pra base, né? Mostra aqui pra mim, isso, segura aí. Tá ligado o negócio aqui, gente. Tá verde aqui, o negócio tá ligado. Tá ligado! Quer que eu pegue ali o microfone que tá bem ali? Vem cá, segura aqui. Não! Ah, gente, Gê, 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 está ao vivo, Gê, está ao vivo! Dá atenção, e aí, o que mais? Vai virar pegadinha depois. Vai! Bom, é pra... É... A maquiagem quando tá ressacada, base, corretivo... Isso aqui é o quê? Também, é diluidor, é. Ah, também é diluidor, isso aqui é muito show. Temos as águas micelares aqui da Dalla, né? Não, isso aí é o Fixed Plus, é a Bruma Fixante, que ajuda a hidratar e fixar mais a maquiagem. E esse aqui também? Também, são dois marcos distintos. Eu gosto, sabe por que eu sou apaixonada pela Três Elefantes? Porque a Três Elefantes sempre arruma um jeitinho de trazer coisas diferentes pra gente poder fazer uma maquiagem bem espetacular. Então, quem vai, por exemplo, as meninas aqui que vão, a gente que vai pro... As meninas que vão pra externa, né? Quem, de vez em quando, sai aí, tá chovendo e tá... A gente tem que defender a maquiagem como pode. Isso aqui ajuda, não é isso, gente? Ajuda, nossa, um aliado. E fora essas cores, né? Essas novas sombras aqui. A gente tá com muita sugestão pra amigo secreto, né? Você que quer presentear. Ah, olha aí, kitzinho de pincel. Muita coisa bacana. Esse quarteto de sombras, perfeito. Ah, você já usou, né? É, tem. Maravilhoso, né, Márcia? Eu sempre falo pro Rain, Rain, eu quero um coral, Rain, eu quero um vermelho. Rain, tem que dar um jeito dele pra poder me atender aqui, ó. É. E ele sempre dá, né? Diga-se de passagem. Outra coisa é sombra líquida, que agora também tá numa vibe bem bacana. Tu tá usando? Não, não tô não, mas vou trazer pro Rain. Passa com o dedo mesmo, assim, rapidinho. Olha aí, ó. São vários tons, fica bem bacana. Tem dourado. Agora pra fazer uma make de Natal. E bem prático, você pode fazer. Rain podia fazer um videozinho no Instagram dele ensinando como é que faz, hein, Rain? Isso mesmo. Pra poder explicar pro pessoal de casa rapidinho. Daqui a pouco eu volto aqui contigo, tá, Gê? Tá bom. Lembrando que você vai ganhar o super kit do Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Aqui eu sei. Você vai ligar 3307-3950. Quando a Gê-Anne disser alô, você não vai dizer alô. Você vai dizer Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita! Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Quero dizer que eu só te obedeci, Gê-Anne, porque me interessa. Obrigada, gente. Daqui a pouco eu volto aqui contigo. Na próxima sexta-feira, está prevista pra começar a greve dos rodoviários. Eles já avisaram. Houve ali uma reunião pra poder segurar um pouco aí esse momento em que os rodoviários estão aí muito satisfeitos com a situação do pagamento das verbas trabalhistas. E a decisão foi anunciada ontem pelo sindicato da categoria. Quem acompanhou tudo isso e traz os detalhes pra gente é o Márcio Azevedo. Aqui na tela. Márcio? Dessa vez, a justificativa para a greve, segundo os rodoviários, é que os empresários estariam suspendendo o pagamento do plano de saúde. Isso mesmo que ele tenha sido descontado do contra-cheque do trabalhador. E aí eles e familiares têm chegado para atendimento médico e são informados que não podem ser atendidos porque o plano foi suspenso. Esse seria um dos motivos para a greve. Mas existem outros. Segundo o sindicato dos rodoviários, o salário deles está atrasado entre 20 a 30 dias. E também os patrões não estariam pagando as horas extras, conforme teria sido acordado junto ao Ministério Público do Trabalho. Por esses três motivos, o sindicato realizou uma Assembleia Geral e eles decidiram paralisar de quinta para sexta-feira. Ou seja, sexta-feira pela madrugada, quando as pessoas tentarem sair para o trabalho, até agora, como a greve está confirmada, você que pega ônibus vai precisar buscar alternativas. O sindicato da categoria, ou seja, os patrões, já se manifestaram. Disseram terem recebido essa notícia com estranheza e estão abertos a negociações. Então nós temos de hoje até quinta-feira à noite para que o sindicato dos patrões e o sindicato dos trabalhadores se entendam e a população não acabe prejudicada com mais uma greve do transporte rodoviário em Manaus. Márcio Azevedo para o programa agora. Obrigada, Márcio Azevedo. E num mês extremamente complicado, um mês severo, um mês em que o comércio não pode fechar, um mês em que tem muita gente que está com emprego temporário e que não pode se atrasar e tampouco faltar o trabalho. Então é um mês que não pode ter greve de forma alguma. O ideal é que não tenha greve nunca. Mas nesse mês de dezembro a situação complica e complica demais porque os rodoviários acabam parando com o direito que eles têm porque eles precisam receber as verbas trabalhistas deles. É um mês de 13º, é um mês que os empresários precisam dobrar o faturamento para poder pagar, fazer o pagamento do 13º aos rodoviários e a todos os funcionários. E aí é um mês complicadíssimo. E se eles param nessa sexta-feira vai ser pior ainda. Vai trazer um prejuízo aí enorme para todo o comércio. Agora são 11 horas e 35 minutos. A gente espera que isso não aconteça, né? Olha, vocês que estão acompanhando o nosso programa da comunidade Vamos trazer mais uma notícia de polícia? Uma mulher foi assassinada na Panaí com uma facada no pescoço. A autoria do crime, a autora do crime é conhecida, segundo informações da polícia, como Sarará e é usuária de entorpecentes. Quem acompanhou essas notícias e traz para a gente os detalhes dessa informação é o Luiz Rodrigues. Luiz? É isso mesmo, Márcia. O crime aconteceu por volta de 3h30 da tarde desta segunda-feira. O local? Aquela área ali, Márcia. Onde ficam muitos usuários de drogas e também moradores de rua. A vítima, Rusilene de Lei Peixoto dos Santos, de 52 anos, Márcia. Ela também era uma dessas usuárias de drogas. Ela teria sido roubada e descobriu a autora do crime. Ela teve a sua bolsa roubada por uma mulher conhecida como Sarará. Ela foi tomar satisfações e foi quando esta mulher utilizou uma barra de ferro para atingir o pescoço da moradora de rua, que veio a óbito no mesmo momento. Nós estivemos lá no SPA, onde ela foi socorrida, e a família estava ali pelo local, muito abatida. Você confere agora o momento exato em que o ML fez a retirada do corpo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já deu início às investigações e tenta encontrar agora a Sarará. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Luiz Rodrigues. Infelizmente, o uso de torpecentes faz isso com as pessoas. Os familiares não conseguem tirar o usuário do buraco em que eles estão enfiados enquanto eles não quiserem. E a gente vê uma senhora já de cinquenta e poucos anos de idade, usuária de drogas, familiares, óbvio, consternados ali, porque não podiam fazer muita coisa, se a opção dela foi essa, ir para as ruas para usar drogas. E aí vem mais um ente querido se desfacelando por causa do vício de drogas, né? Infelizmente. Olha, são 11 horas e 37 minutos. A polícia civil apresentou um homem de 46 anos que estuprou e engravidou a sobrinha. Uma menina de 12 anos. 12 anos. A May Chapiama está nesse momento na apresentação desse homem na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e vai falar com a gente ao vivo de lá. Ela está lá ao vivo. Oi, May. Pois é, Márcia, esse homem de 46 anos foi apresentado ainda há pouco aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele é suspeito de estuprar a sobrinha de 12 anos de idade, que inclusive está grávida de 7 meses. Eu vou conversar aqui com a delegada titular Joyce Coelho, que vai dar mais detalhes sobre esse caso. Doutora, ele começou esses abusos em janeiro desse ano, é isso mesmo? Exatamente. No início do ano, começou os abusos sexuais contra a própria sobrinha. Abusando da confiança, a relação familiar permitia o acesso. Ele e a menina moravam próximo, no mesmo bairro, na mesma rua. Inclusive, a mãe chegava a dizer para ele, olha a menina que estava só em casa. Então, esses abusos foram acontecendo e se tornando constantes, porque resultou na gravidez da menina. O último abuso, ela se relatou, foi no mês passado, ou seja, ela já estava com 6 meses de grávida. Ela relutava em revelar a autoria, porque era ameaçada e também o tio apresenteava com algumas pequenas quantias de dinheiro para poder usar todas as artimanhas que o pedófilo, que o abusador usa para poder manter em segredo. No caso, a menina não queria contar por medo. Ele chegava a ameaçar a criança que, caso ela contasse, ele diria que ela tinha um outro namorado. Eram ameaças diversas. Ameaçava de morte, ameaçava que a família não acreditaria, inventaria que ela teria outros namorados. E como ela ficava muito tempo sozinha em casa, a mãe saia para trabalhar, o pai saia para trabalhar e ela ficava só. E ele ali perto, então ela resolveu se calar, ficou com medo das ameaças. Tanto que no primeiro registro na delegacia, ela não admitiu. Só depois ela adquiriu a nossa confiança e acabou relatando. E nós também adquirimos a confiança da família. A família ficou inicialmente muito revoltada. Acredito que o pai, ele nem soube de imediato. A mãe ficou temendo que ele pudesse fazer justiça com as próprias mãos, ante a revolta, porque é uma criança de 12 anos que está grávida de 7 meses. Ok, doutora. Obrigada pelas informações. Márcia, esse homem de 46 anos, ele é irmão da mãe da criança, tio da vítima. E no caso, ela está grávida de 7 meses, como a delegada mesmo disse. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e foi preso no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. E daqui, ele segue para o centro de detenção provisória masculino, onde ficará à disposição da justiça. Eu volto com você, Márcia. Cada mês a piama, é óbvio que a criança tem um corpinho pequeno, a gravidez deve ser uma gravidez em que o feto, ele é um pouquinho menor, porque ela não tem muito espaço, a criança não está com o corpo formado ainda. E isso pode ter dificuldade para que a mãe identificasse a gravidez. Ela de repente vê ali a barriguinha da criança, acha que, sei lá, que ela está crescendo, que pode ser ali que engordou um pouquinho, e acaba não identificando como uma gravidez. Ó, a produção está me dizendo agora que foi exatamente isso, conversou com a May, que a May está ao vivo e realmente a mãe não percebeu que ela estava grávida. A mãe achou que ela tivesse de repente engordado. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês que estão aqui do outro lado, só rapidamente, para dizer uma coisa para vocês. A mãe pedia, a mãe pedia para que o tio, para que o irmão cuidasse da sobrinha, né? Eu quero sim, por favor. A May está ao vivo ainda, vamos voltar rapidamente com a May de lá do Débica, para poder a May explicar isso, porque como é que a mãe percebeu, como é que a mãe chegou nesse momento de ir à delegacia para poder denunciar a situação da criança? Pois é, Márcia, no caso, a mãe não desconfiava dos abusos, só soube porque a escola informou, ligou para a mãe dizendo que a menina não poderia participar de um torneio da escola devido eles estarem suspeitando dessa gravidez. Foi quando a mãe procurou a delegacia e a equipe aqui da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente começou as investigações. A menina não queria contar sobre o fato, porque estava com medo do caso do tio que ameaçava a criança. Obrigada, May e Chapiama, pelas informações. Então, quem percebeu a gravidez da criança foi a escola. Que situação é essa? A May que está lá trazendo informações para a gente ao vivo, a da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Que situação? Como é que pode não perceber a situação ali da filha, que deve ter mudado o comportamento? É isso que eu digo sempre para vocês. Obviamente que a mãe, a gente não pode saber quais foram as condições da mãe, qual é a situação da mãe dentro de casa e obviamente que ninguém aqui vai responsabilizar ninguém. Cabe aos investigadores da Delegacia de Proteção à Criança identificar quais são os responsáveis que estão maltratando aquele menor de idade. Mas vejam vocês aqui, todas as notícias que a gente traz no programa da comunidade servem de alerta de conduta. É um alerta. Avaliem a situação dos seus filhos, verifiquem se eles não têm uma diferença no comportamento. As crianças que estão sofrendo qualquer tipo de abuso, de bullying dentro da escola, estão se sentindo ofendidas, magoadas, estão sendo agredidas. Sejam essas agressões psicológicas ou físicas, elas mudam de comportamento. Elas passam a se comportar de forma estranha, mais silentes, mais quietas, começam a não render mais na escola. Então os pais precisam prestar atenção nisso. Vejam vocês que esse homem estava pelo menos sete meses abusando dessa criança. Sete meses! Ela está grávida de sete meses e até os seis meses ele ainda abusava da menina. Não sei nem se ele sabia que a criança estava grávida. Nem ele mesmo não devia saber que a criança estava grávida. Então quem percebeu que a menina estava grávida, uma criança de 12 anos, foi a escola. A escola que percebeu. Então realmente é uma situação extremamente grave, uma situação extremamente complicada de se lidar. A gente sabe que a mãe deve estar desesperada a essa altura do campeonato, mas vejam vocês, 12 anos, 12 anos. Será que a mãe não sabia que ela tinha menstruado de repente? Que tinha que ter avaliado a situação, né? Tinha que ter tentado prestar atenção. Então os pais também precisam buscar informações. Os pais precisam correr atrás dessas informações. Vão até a escola, tentem conversar com a pedagoga, tentem conversar com a psicóloga, para entender o que está acontecendo dentro de casa. O que não se pode é deixar os filhos à mercê de pessoas que estão lhe trazendo mal, que estão lhe fazendo mal. E outra coisa também. Eu já falei isso aqui no programa, eu vou repetir. Não é porque no mesmo braço que corre o meu sangue, corre o mesmo sangue do meu parente, que aquele parente é uma boa pessoa. A gente precisa avaliar isso. Infelizmente o parente é um indivíduo. Um indivíduo capaz de coisas maravilhosas e capaz de coisas terríveis. E a gente precisa entender isso, precisa saber separar essa convivência, esse comportamento. A gente sabe que tem pai e mãe que mata filho, que acaba com a vida do filho. Imagina irmão, imagina tio, imagina tudo isso. 11 horas e 45 minutos. O que é que vem agora, diretora? Diretora Vanessa Goldin, que não pode ter o poder na mão, que ela fica, né? Fica assim, poderosa. Vamos lá. A gente vai trazer informações da comunidade agora. Os moradores das ruas 2 de agosto e rua Barreirinha, do bairro da União, estão sofrendo com alagações e bueiros. Estamos na época de chuva, estamos na época em que tudo que pode acontecer com o negócio de saneamento básico, entupido, com bueiro entupido, vai acontecer porque as chuvas não cessam. O Vanderlei Modesto foi lá acompanhar essa denúncia e traz pra gente a denúncia da comunidade aqui na tela. Vanderlei. Nós estamos na rua 2 de agosto, no bairro da União. Na verdade, em agosto mesmo, essa rua não está da população. E União, aqui não existe a prefeitura e os moradores aqui desta rua. Todo o problema é esse aqui, ó. É um bueiro entupido, sem tampa. O cano aqui da rede de esgoto do bueiro quebrou. Um caminhão passou por aqui, segundo informações, caminhão pesado, quebrou o cano. Isso aqui, ó, entupiu devido à enxurrada, devido à quantidade de lixo. Quando chove, vira um verdadeiro lago, um verdadeiro mar. A gente pode observar que a rua está asfaltada. A infraestrutura aqui está boa. Porém, o que falta é o saneamento básico. O que é isso aqui, ó? Nas imagens do Vinícius, você pode notar que o bueiro está sem tampa. Quando vê o lixo, a enxurrada cai toda aqui dentro. E aí, alaga essa casa aqui, alaga essa aqui e alaga as casas próximas aqui. O Júlio César, que mora aqui na casa número 68, foi quem solicitou que a nossa equipe de reportagem viesse aqui. Olha só, para os motoristas passarem como é que é a dificuldade. Muito difícil. Eu olho para o céu aqui. Mostra o céu, Vinícius. Estou vendo o sinal de chuva. Veja só essa imagem. Durante a chuva que caiu aqui em Manaus. Aliás, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril é chuva. Moradores aqui da rua, 2 de agosto, estão fazendo um apelo às autoridades de competência que vêm consertar o cano da rede de esgoto que quebrou. Vêm tampar o bueiro que está aberto para que essa situação não aconteça. Por quê? Quando chove, a rua 2 de agosto vira a rua do mar. Cidadão, choveu aqui e o negócio fica feio. Fica horrível. Aí a gente é morto, não pode passar aqui, cobre o buraco. A água cobre o buraco e aí ele não sabe se tem buraco ou não. E aí vai causar acidente ou quebrar algum braço, sei lá, alguma coisa, quebrar carro, peça. Isso é caro. Fica tudo alagado aqui, mano. Fica tudo alagado. É verdade que você está pensando em vender o carro com o proganô? É, está difícil. E aí está difícil, nem para o canaque. Quando chove aqui fica o mar, que é uma maravilha. Para você ir para a Fortaleza, que já fica cheio aqui, pode tomar banho à vontade. Alaga tudo. Alaga tudo. Ficou horrível, principalmente aqui na frente. E aí na casa da vizinha, daqui da frente, ontem, choveu bastante, alagou tudo. Acho que alagou até dentro de casa. Ficou horrível. É, esses problemas já vêm ocorrendo há muito tempo, né? E agora, com o período da chuva, o problema só vai piorar mais. Não é só na 2 de agosto. A 2 de agosto é barreirinha. Na realidade, a gente está esquecido pelo poder público mesmo. Pelas secretarias, a gente já tem colocado nas secretarias os ofícios, né? Solicitando a recuperação desses bueiros e de nada adianta. Diante da situação dos moradores ali da rua 2 de agosto e também da Beira Rio, do bairro da União, nós viemos até a Secretaria de Infraestrutura. Eu vou conversar agora com o Alessandro Rodrigues, diretor de Departamento de Manutenção e Infraestrutura Urbana. Alessandro, você tem conhecimento daquela situação ali, né? O que é que pode ser feito ali para resolver essa situação? É, tem que fazer um desastreamento do Igarapé, né? Só que por ser muito estreito e ter muitos moradores, fica difícil a gente entrar com as máquinas, né? Tem que trabalhar com máquina pequena. Mas a gente já iniciou os trabalhos e vai dar continuidade. Na rua 2 de agosto, que é uma rua muito extensa, a gente já fez praticamente metade dela, né? Tem muito lixo, os moradores jogam muito lixo nas ruas e a gente está limpando. E na rua Barreirinha também, assim que terminar a rua 2 de agosto, que deve estar acabando hoje ou amanhã, a gente já entra na rua Barreirinha. A Prefeitura está trabalhando intensamente nessa limpeza de Igarapés, desastreamento, porque sabe que esse inverno pretende ser um inverno muito rigoroso e a gente vai ter que resolver previamente essas questões para não ter problemas para os moradores. Obrigado, Alessandro. Com imagens de Adam Orville, o reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul. Agradecendo também a Poliana, que é assessora de comunicação aqui da Semif, para o programa Agora. Muito obrigada, Vanderlei Modesto. Sabe o que a gente vê, infelizmente? Que a população não colabora com o serviço público. Se jogar lixo no bueiro, vai entupir o bueiro. O bueiro vai transbordar e a água suja, a água estragada, a água de esgoto, a água cheia de doenças, vai entrar dentro das casas das pessoas. Agora, a gente está vendo aí uma situação, obviamente, cheia de sujeira, olha, cheia de imundície. E não foi a prefeitura que jogou aí essa sujeirada toda, né? Infelizmente, não foi a prefeitura. Infelizmente, a gente vê a população ainda sem essa consciência ambiental de que não se tem que jogar lixo na rua. E a gente vê as pessoas aí tirando a água. Sabe aquele momento que a chuva está batendo na janela, né? Que você está dormindo, pode dormir com tranquilidade, pode descansar, toma um café com leite. Não, isso não existe aqui não, tá? Todo mundo pega o rodo, pega o pano de chão para poder tirar. E essa imagem, volta um pouquinho, por favor, Cris, essa imagem, rapidamente. Essa imagem que você está vendo, aquela emenda ali no asfalto, é aquela famosa história. A emenda saiu pior do que o soneto. Porque a gente está vendo aí uma emenda no meio da rua que não está servindo para nada. Só para gastar dinheiro público. Essa aqui é a grande realidade. Só para gastar dinheiro público. Não adianta você emendar uma rua se você não conserta o problema. Vamos para o intervalo com essas imagens? Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não. Não sai daí não. Não sai daí não. Não sai daí não. A CIDADE NO BRASIL